Olá gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta gravando mais esse vídeo para mostrar a caixinha lá que eu fiz terminada, olha aí ó, com a caixa de sabonete tamara e canela, certo? E um desodorante luna radiante olha como eu deixei ela toda bonitinha, está toda terminada, já emplastificada, certo? Aí eu trouxe aqui para vocês verem, né? Que a gente pode colocar várias coisas nessa caixa como eu dei a dica, né? Para vocês, tá bom? Aqui é a bolsinha, né? Do que eu perdi, né? Do EVA que estava perdida, aquele lá que eu mostrei no final e eu fiz essa bolsinha, olha aqui ó, tá vendo? Dá uma bolsinha de mão joiadinha, tá bom? Então você que não é inscrito ainda no canal de Bono Presente, se inscreva, tá? Deixa o seu like, faz o teu comentário, deixa o teu joinha, tá? E compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam ver, né? E que possam também se inscrever no canal de Bono Presente, tá bom? Então fiquem com Deus e a paz do Senhor para todos. Deus abençoe.